Este é o mais diferente deles todos. Não. É o mais diferente. É, sim. É muito sim, Pedro. É muito sim. Pedro Tim, ok? Eu já conheci o Pedro, só que não me lembrava. Aliás, continua a não me lembrar, mas vou-me lembrar daqui a pouco, porque o Pedro vai contar a história. Já nos cruzámos virtualmente há 10 anos. Há 10 anos. Não na cava onde nós estamos agora, mas eu no sótão. Já vou explicar essa história. Para já, bem-vindos ao Cantinho FIFA 22. Aqui estamos com o Pedro Tim. Nome, quem sabe o que é FIFA, quem está no YouTube, sabe perfeitamente quem é o Pedro. Eu estou um bocadinho desligado deste mundo. Estou agora a dar os primeiros passos na FIFA, a levar grandes cabazadas, mas sempre vitória a ganhar. Essa é outra história. Quem está a acompanhar esta série de Cantinho FIFA 22. Hoje estamos com o apoio da Gaming Replay. É onde vocês podem adquirir este mítico jogo FIFA 22, versão melhorada, aumentada, melhor versão de sempre. Só podes concordar comigo, não é? Pode ser, porque a nova geração, Playstation 5, tem o novo motor de jogo, que é Hyper Motion. E então, o que é que isso resolve? Tente-me explicar a série do Hyper Motion, e ajuda-me se estou completamente enganado. Que é, basicamente, permite ao jogador fazer muito mais coisas num segundo do que fazia antes. Literalmente sim, porquê? Porque o Hyper Motion, ou seja, é um motor de jogo, da nova geração, em que o boneco, parece-me a mim, não é? Que eu também, nestes últimos dias, já estive a experimentar o jogo e a jogar, tem muitos mais movimentos. O que torna um bocadinho mais difícil o controle do jogador, porque é muito mais fácil de fazer merda. Também, mas também lá em Israel ao mesmo tempo. Entendos? É verdade, exatamente. Para percebermos o quão difícil é ser os jogadores de futebol. Exatamente. Que mal que toda a gente é Messi, toda a gente é Ronaldo, mas espera aí, te levas lá e com um Hyper Motion e vais ver agora o que é ser o Messi ou o Ronaldo, ou seja, ele quem for. Agora bem, o que é que vai acontecer desta vez? Pedro, vamos conversar um bocadinho sobre o Hyper 22, sobre a tua relação com este jogo, sobre o que é que este jogo tem de extraordinário, já ficámos aqui uma componente que de facto distingue das outras edições, torna o jogo muito mais real, muito mais verdadeiro, muito mais difícil. Para mim, vai dar ao mesmo, porque eu como não sou um grande jogador, é difícil lá mesmo. Portanto, seja a edição 22 ou anterior, ia sempre me dar mal, porque eu não tenho de facto muita destreza. Mas, achas que este jogo acaba por ser, vai conquistar mais gente, como eu, que não tenho uma grande ligação ao FIFA, por ser tão real, porque os gráficos é a primeira coisa que sai a vista, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu acho que é assim, não é para, se isto não fosse errado, eu não dizia, ok? Mas, como já disse, como eu tenho vindo a dizer, este jogo, e como também temos uma nova consola, que foi lançada muito recentemente, pá, deve ser o melhor FIFA de todos por ter um novo metodo de jogo, que é a Hyper Motion. Existe uma grande mudança entre a antiga geração, que pertence ao PlayStation 4, para a nova geração, que é a PlayStation 5. E tinha que ser assim, não é? É a nova geração, temos uma nova consola. E se nós voltarmos atrás no tempo, nós vemos que existe sempre uma grande discrepância, PlayStation 1 para PlayStation 2, PlayStation 2 para PlayStation 3, PlayStation 2 para PlayStation 4, ok? Portanto, aqui tinha... Tinha que haver uma revolução. Claro que sim. E aqui, e atenção, como eu tenho vindo a dizer, nós daqui do Hyper Motion, eu penso que para os anos seguintes podemos ter mais expectativas também. A sério? O que é que pode ser mudado? O que é que pode ser melhorado? Não sei, talvez os movimentos dos jogadores, porque há sempre coisas que se podem adicionar, novos movimentos. E haver os movimentos do público. Acho que o público que está a se mover, muito pouco. Acho que o público deveria estar como é que santos decorados. E olha o que eu vou dizer, eu sou um criador de conteúdo que liga muito a esses aspectos. Esses detalhes, não é? Sim, muito. Eu não sou aquele jogador do online de grande competitividade. Eu gosto mais daquele modo de carreira. Estás a ver? Aquele modo de carreira de jogador, comprar jogadores. Eu gosto muito de explorar os modos offline e tudo o que é cutscenes, deles entrarem em campo, coisas novas. Uma coisa que eu notei é que eles agora já não entram com o equipamento que vão jogar. Entram com um casaquinho. Que é como eles sentam no nóvel. Exatamente. Está friozinho, não estão aquecidos. Há crianças também a entrar com eles de mão dada no jogo. Pá, fantástico. Falta agora santos decorados no estádio, por exemplo, no Vitória. Nós vamos jogar hoje por Vitória. Aliás, o que vai acontecer agora é um jogo um bocadinho diferente de todos aqueles que eu tenho feito. Vamos nós jogar em co-hop. Nós os dois a jogar pelo Vitória, pelo nosso Vitória. Vamos jogar com uma equipa menor, a PSG. Não vamos jogar online, vai ser, vai ser, vamos jogar com um topo de um ano. Sim, sim, mas vamos jogar com uma dificuldade difícil. Ai, que graça. Tem que ser, se não há malta, lá cá chegamos, pá, tem que ser. Tu és um grande jogador de, consideras-te um jogador muito... Não me considero um grande jogador, sou sincero. Gosto muito de jogar, gosto de produzir conteúdo, que é o meu lema, entre ter as pessoas lá em casa com o FIFA e tirar o maior partido do FIFA e explorar muitas coisas. Por exemplo, eu pego numa equipa e invisto um bilhão no Vitória e contrato boas jogadores, estou ali três, quatro épocas para ganhar a Champions League. Por exemplo, coisas muito malucas, assim fora da caixa, que eu gosto de explorar, percebes? Não é tanto a cena do jogo em si, da... Não, também é, também é da gameplay. Só não é tanto da parte online. Ok. Apesar de eu já ter uma boa equipa no Ultimate Team, porque calhou-me uma carta da Liga Inglesa, e calhou-me uma carta que vale meio milhão, ou seja, construiu uma equipa muito boa, que é uma carta aí, quando existem as cartas de lenda, onde pode calhar Pelé, Eusébio, etc. Então calhou-te uma... Calhou um Bergkamp, que é um jogador, já foi um grande jogador. Pá, e foi bom, foi bom. E olha, é criar conteúdo, estamos no início da temporada, pá, e vou criar muito conteúdo, com certeza. Fiche, muito bem, então visitei o canal do Pedro, se quiserem saber mais sobre FIFA, este homem está imparável, agora com os jogadores de topo. Agora, temos aqui Vitória, temos PSG, vamos jogar e vamos conversar, entretanto. Ora bem, tu começaste a jogar FIFA com que idade? Tu és muito novo, pá, tens 27 anos. Tenho 27 anos, não considero já assim, estou novo. Mas, olha, vamos jogar em lendário, ok? Pá, a equipa, não sei se queres mexer-te. Não sei nada, eu, pá, isto está na tua mão. É assim, desde que tinhas aqui o Ricardo Quaresma, que tu sabes. E temos aqui o Edwards, que é muito bom também. Estamos bem. Estamos bem, ok? Portanto, pá, já, estamos bem. Deixa-me ver o que é que é o guarda-redes. Ok, aqui vamos trocar, Varela vai entrar. Pronto, assim, estamos bem, vamos jogar, meus amigos. Daquele lado já vemos ali o Sérgio Ramos, que é um dos melhores centrais do mundo. Já. Bora. Portanto, futebol, para ti, ou FIFA, para ti? Olha, eu comecei a jogar FIFA desde 2004. Um amigo meu mostrou-me o FIFA e eu não tinha sequer a PlayStation 2, senão só a PlayStation 1 e passava os meus... As poucas aqui, não é? Exatamente, estás a ver? Eu passava as minhas férias de verão em casa do meu amigo a jogar FIFA e depois a minha tia ofereceu-me a PlayStation 2 e desde aí nunca parei. Se bem que esta também é a melhor altura para começar a jogar FIFA é agora. Epá, é agora. O melhor FIFA que este é impossível. Epá, é agora. Esta é a melhor altura para começar a jogar este jogo mítico, que tem algumas novidades e ajuda-me se não estou a esquecer alguma coisa. Portuguesa, tem aqui o estádio do Benfica e o estádio do Porto, tem a seleção portuguesa de volta, tem a seleção feminina portuguesa. Exatamente. Portanto, são novidades que este jogo tem. E depois tem o tal o FIFA, que é o FIFA Ultimate Team, que nem toda a gente explora, se calhar porque tem medo de ficar viciado, não é? Porque há esse perigo, não é? É sim. Porque tens de despender muito tempo. Tenho, tens de despender muito tempo, até porque, por exemplo, nos anos anteriores, tu tens ali 30 jogos de futechapings para disputar num fim de semana. É muita hora, é muita hora. Mas é assim, para quem gosta de FIFA, esquece. Claro, claro, claro. O tempo não é problema, nós arranjamos sempre por tempo. E no teu caso, que fazes isto também pela atividade profissional, epá, isto é a melhor coisa que podia acontecer. Sim, sim, sim. Para mim, esta é a melhor altura de sempre. Quando sai o FIFA, quando saem as novidades. E olha, estamos prontinhos, estás pronto? Eu estou prontíssimo e eu não sei, uai, eu só vou tentar só não atrapalhar. Não, não, nós temos que jogar coletivamente. É como que era assim. Coletivamente. É uma grande responsabilidade. Eu não sei jogar sozinho enquanto mais acompanhado. Não, não é. Não, deixa-me só ver como é que estão os meus controlos, porque eu também sou... Prova esse nível, não é? Sim, exatamente. Gostas de jogar... Como é que é o... Não é invertido, é... Alternativo. Alternativo. Exatamente, alternativo. Bom, eu vou fazer assim. Olha, eu estou assim, tu jogas como... Eu jogo como está, eu jogo como está. Ok, pronto, então vamos embora. Estou pronto, bora. Caraca, isto é ridículo. Isto é ridículo, olha. Como e onde é que nos conhecemos então, virtualmente, não é? Isso é uma longa história. Ah, tu és o Azuíza, eu sou os Vermelhos. Ah, sou o Azuíza, ok. Porque eu pensava agora, eu estava a controlar... Também eu, também eu. Ah, já prendi a bola. Peço desculpa. Peço desculpa, companheiro. Peço desculpa. Não, calma, calma. Ui. Pois é. É que estamos a jogar... Um momento de silêncio e muita concentração... Já fomos. Não, não foi, não foi. Ah, que graças. Então, essa história de eu ter conhecido... És tu, exato. Claro. Bom, tu certamente, claro, te recordas que tu fazias as tuas primeiras livestreams que eu me recordo. Eu fui o primeiro streamer do YouTube, assim, à série. Ah, acredito sim. Não, acredito mesmo que sim. E tu, ou seja, tinhas um Skype aberto para todos. Aham. E quem quisesse ir falar contigo, entrava, dizia o que é que estava a fazer, o que é que fazia da vida. Yeah. E convidavas, e davas ali a falar com o pessoal. Tu fazias muito isso. Então, uma vez que eu adicinei o Unas no Skype, e claro que fui para entrar. Sim. Eu gostava muito do Unas, e gosto, atenção. É pá, muito obrigado. Mas o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Então, eu acho que isto já não está disponível. Atenção, que eu já procurei e não encontro, porque eu realmente hoje queria trazer isso para o Unas se lembrar. Oi, e o Unas a fazer falta aqui. É pá. E não sei se não vamos ter menos um Unas. É a única forma, é a única forma de eu tirar a bola. Vá lá, espéte-se. Estás avisado. Bom, e eu entro, eu entrei, apresentei. Eu vou dizer contigo. Não, não foi a gozar, quer dizer, foi a gozar uma certa parte, mas pronto. É normal, é normal. Oito minutinhos. É o PSG. Sim, é verdade. Temos essa desculpa. Temos essa desculpa. Temos essa desculpa. E a dança só para nos provocar. E o Neymar é que... Pronto, é isto. E então, tu entraste? Não, eu entrei e falei da minha vida. Dezessete anos, atenção. Dezessete anos, dezessete, dezessete, dezessete anos. E eu ainda estava na escola. Tanto que cheguei à escola ali a seguir. Não fui gozado, mas muita gente viu. Não sei como, sinceramente. Mas hoje em dia os meus amigos lembram-se disso. E disseram para mim, Pedro, amanhã vais conhecer a Unas. Mas tu tens que recordar daquele episódio. Bom, eu ainda ia dizer assim. Não, tu diz a ti. Então, como é que tu te chamas? O que é que tu fazes? Eu disse, olha, Unas, tu não ainda estou a estudar. Mas tenho um canal no YouTube de futebol. Sou um YouTuber gamer. E quando eu digo gamer... Sim, eu gosto de ti. E aí, gozaste-te muito comigo. Muito mesmo comigo. Ai, caralho. Gozaste-te muito contigo. Não, não gozaste-te muito. Gozaste-te só. Tranquilo. E depois estás assim. Então, mas para aí... Então, tu queres... ficar em casa dos teus pais a jogar, eu estou contigo. E disseste, eu estou contigo. Se queres isso, faz isso, não sei o quê. Deite-te de sangue. Deite-te de... Não, gozaste primeiro, mas depois deste de sangue e pronto. E eu queria trazer esse vídeo, por acaso não encontrei, senão não está disponível de certeza. Mas foi engraçado. Foi engraçado porque passado tantos anos, pá, eu sabia que algum dia ia ter a oportunidade de falar contigo, pá, porque nestas andanças, algum dia tinha que ver, algum dia tinha que existir a esse... Mas tens de ver aqui as coisas de uma perspectiva. Há 10 anos, ser gamer... Sim, não era nada a ver com nada. Não era nada de... Verdade. Nem havia ninguém a fazer nada. Não era uma profissão. Não, nem eu tinha sequer. Entendes? Portanto, e na altura eu tinha 37 anos, portanto... Ai, desculpa, desculpa, eu estava aqui entrete. Não, 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 não é problema. Portanto, isto não deixa de ser uma lição de vida. Para mim, gozaste. Normal, normal, normal. Eu sequer deixava-te agora pegar na bola e... Não, 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 não. Temos que jogar relativamente. Ok. Portanto, está aqui uma lição de vida. Não, mas... Que sequer tinham um preconceito em relação aos gamers. No entanto, no entanto... No entanto, também és. Também foi, pá, uma escala muito reduzida, não é? Quem sou eu? Não sou nenhum gamer. Não, mas eu já ouvi dizer que gostas muito de Call of Duty. A minha... Não, não, é Battlefield. É? Battlefield. Ah, ok. Eu sabia que era qualquer coisa assim. Ok, ok. Se bem que, é pá, é tramado porque o problema do... No teu caso, tens uma... Ai, o gajo é fazer aquelas ganhinhas todas. É tramado porque nem toda a gente tem a sorte, como tu, de fazeres disto uma... Claro. E é fácil, sim, sim, sim. E é muito fácil ganhar... Estamos a perder por 3-0 contra o PSG. E é muito fácil... E é muito fácil... Sacrificar alguma coisa quando... Quando começamos a... Ah, pá, desculpa. Quando estamos... A criar conteúdos. A criar conteúdos, não é? Não, sem dúvida alguma. Portanto, no teu caso, pronto. Felizmente, a vida corre-te bem. Sim. E olha, estás aqui, pudeste-me dizer isso aqui ao meu lado. Exato, exato. Portanto, a vida... O karma é lixado. Estou a ouvir isto aqui de alguém que me está... Que joga bem melhor do que eu. Não, mas atenção. Foi mesmo naquela de... Apareceu lá um puto. Aquilo era gente mais velha que eu lembro. Sim, sim, sim. Pá, muito pessoal que te admirava... E que te admira, não é? Mais velho que eu. Sim, sim, sim. 30 e 20 e tal anos na altura. E eu assim, agora vai... Eu lembro-me disto agora. E põe assim, pá, na altura entra lá um miúdo... Mas cada que mata é golo... Eu acho que foi uma má ideia. Foi, acho que foi uma má ideia. Eu acho que tinha de ser um Boa Vista, que era o derby. Olha, vamos ser pedagógicos. Truques que tu achas que sejam importantes para quem está a começar, para quem está, se calhar, já com um nível um bocadinho mais avançado, FIFA. Para quem está a começar, o que é que deve fazer? Olha, para quem está a começar, é assim, para quem está a começar e não surgir grandes fintas. Mas eu gosto muito de usar, por exemplo, quando estamos assim com equipas mais fracas, não dizendo que o Vitória é fraca, atenção, por favor, por favor. Mas é assim, toda a gente sabe que as equipas mais pequenas não têm jogadores que tenham grandes skills, não é? Portanto, eu gosto muito de usar aqui, quando estou a jogar sozinho, acho que aqui tu não vamos conseguir fazer, porque estamos a jogar os dois juntos, mas tu passas a bola no L1x para o teu jogador e automaticamente o jogador que passou a bola começa a correr para a frente e podes fazer uma tabela e jogas às tabelas. Ah, ok, tá, tá, e é rápido. Passas para aquilo, estás a fugir por trás do adversário e fazes ali uns passos até chegar à baliza dele. Eu gosto de usar isso. Super rápidos, super rápidos, não é? Exato. Ah, tu peças, tu peças, campeão. Ui, assim não. Assim não, assim não. Assim não vai acontecer nada. Ok. O que foi, se for a jogo? Não, não, foi para fora a bola, foi para fora. A gente tem que marcar pelo menos um golo, ok? Pelo menos um golo. É pá, marcar um golo ao PSG é tipo, pronto, é vitória. É uma vitória da vitória. Ok. É tua. É tua. Isso. Boa, ok. É um começo. 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 Pá, isto, isto. Estes cânticos. Toda a banda sonora. Toda, toda... Sim, é pá. Estes há alguma coisa a dizer sobre isto. É uma coisa importante para ti também. É pá, sim. Olha, eu fiquei a saber também, recentemente, por acaso, não sabia disso. Já mesmo? Agora também não posso. Já mesmo? Ui, não! Eu não posso ir para aqui a dizer que sei tudo, mas de sério. Sim, então. Serão que existe, ou seja, áudio 3D, ou seja, tu sabes onde é que vem aquele lado, se é daquele lado, se é daquele, estás a ver. Onde é que estão os adeptos que estão a puxar por ti. Pá, isso é fantástico. Ainda por cima, imagina, no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão, onde tem lá as claques com os seus cânticos, que nós reconhecemos perfeitamente. Pá, muito bom. E uma das grandes novidades deste FIFA é os estádios. Os dois estádios portugueses. Sim, sim, sim. O Dragão e o Idaluz. Sim, sim, sim. Eu sou do Benfica, mas confesso que já fui gravar um vlog a todos os estádios portugueses, os três grandes. Já fui também a outros, mas dos três grandes fui. Gostei muito, gostei muito. Vou pedir apoio, vou pedir apoio. Não sei porquê. O apoio é o jogador, o defesa, a chegar-se ao Péxito. É, chamar, chamar-se ao. Tu eras bom jogador de futebol. Ah, desculpa, 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 eu não sei, eu não sei. Ui, não pode ser outro. Vai ser outro. Não, não vai. Tu jogavas à bola? Sim, jogava à bola. Fui, joguei muitos anos à bola com os meus amigos, mas num clube federado também. Ah, tu é o mesmo à série, ok. Não, o mesmo à série é assim, era do meu conselho e do clube, não é? Claro que aquilo já é sério, não é? Aquilo não é... Você eras federado, tinhas cartãozinho. Sim, sim, tínhamos cartãozinho. Agora sim, não vou dizer que era um grande jogador, porque não era. Não considero grande jogador, mas sabes que eu acho que hoje em dia aos jovens, e agora tirando assim um bocadinho a parte do FIFA, faz muito bem praticar um desporto. Sem dúvida. Para sentir o companheirismo, o que é a união de um grupo. E isso o tiveste na tua experiência. E eu tive isso, percebes? Isso foi o que eu mais tirei de tudo, sobre o que era zangas, sobre o que era o balneário, o cheiro do balneário. Claro que é balneário, não precisa de ser futebol, atenção. Os egos, não é? Trabalhar nos egos. Exato, é, é, isso. E pá, tu aprendes muito, claro que na escola também, mas eu acho que a gente tem esta parte que não se aprende na escola, muitas vezes. Eu acho que tem que existir de um desporto para tu sentires muitas coisas que tu não sentias se não tivesses num grupo, por exemplo. É só cair a X, isso. É só X, é exato. É, passares. Exato, é passar. Mas vamos lá, Marcão, é pá, eu gostava muito. Eu também, agora fui eu, peço desculpa, agora fui eu. Tu és gajo para te esqueceres que és youtuber e jogares só Just For Fun com amigos, online ou mesmo em casa. É assim, eu jogo, eu vou-te sincero, eu jogo só quando, eu jogo FIFA quando gravo, ok? Só? Não é só, não é só, não, pá, é assim, eu às vezes tenho aqueles momentos só para mim em que jogo, assim, Ultimate Team, estou mais na minha, mas a maioria das vezes é quando gravo, jogo FIFA quando gravo. Agora é assim, quando junto com os meus amigos, obviamente que fazemos ali aqueles torneios, que jogamos. Jogas online ou jogas em casa com a Malta? Não, jogamos em casa, em casa com a Malta. Sim, sim, a gente junta-se todos, ali com um petisco e tal, um churrasco e jogamos. Isto aí é quanto? 7-0. Tu usaste lendário, vamos lá ver uma coisa. Vamos aqui lembrar as pessoas. Sim, eu pus lendário. Está lendário. Estás a jogar com o maior nabo da história, viva, no mundo. Percebes? Quantas boas é que já marcaste? Aqui. Aqui? Com os convidados. Marquei dois. Só não és o pior. Se fosse o pior não marcavas nenhum. Mas isto é assim, contra o PSG, lendário, isso cada vez foi uma má ideia. A ideia foi tua, repara. Tu é que quiseste... Mas é assim, se fosse uma má ideia, eu acho que o Marque já estava a dizer, para as de reiniciar isto. Não, porque está a ser... Não, porque está a ser... Está a ser lendário, está a ser o jogo lendário. O dia que o PSG ganhou, no mínimo, 7-0 no estádio do Vitória. Carazas. E a bola... Ah, ok. Pronto. Substituição! Já viste? Em português. Já, isto é que é fixe. Isto é que é fixe. Mas és tu, és tu o passado. Ah, és tu, desculpa. Porque estás a fazer... Já reparaste? Às vezes eles... Já apanhei com isto aqui. Eles... Perdeu-se uma carteira... Ah, sim, sim, sim. Já apanhas visto? Malharam uma carteira sem fecho. Não, 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 não. Epá. Epá. E eu gajo de fazer aqueles troncos todos. É, o Neymar, o Neymar é... Aqueles troncos todos. Boa. Vá lá. O Neymar não perdoa. O Neymar não perdoa. Epá, pelo menos um, pelo menos um bom. Não, vamos lá, há tempo, há tempo para fazer isso. Achas que sim? Sim. Ah, tu és desses, tu és desses que acredita. Ah, acredito ao fim. Acredito sempre ao teu fim. Oi. Ah, então. O que foi isto? O azul és tu, agora és tu. Ai, não é com caralho. Mas repara que o estádio está... Está lutando. Está lutando, mas há um silêncio no estádio. Há um silêncio no estádio, João. Porque isto fui eu, não é? Isto fui eu que fui lá. Ah, não, já tinha entrado. Ah, não, já tinha entrado. Deixa eu ver, vamos ver. Ah, não, já tinha entrado. Acho que confirmaste. Já tinha entrado e confirmaste. Ai, que aganda barraca, pá. Bem, este é o jogo sem dúvida com mais gols estiveste aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Ou, tão menos isso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é o gol. Olha, mas elas... Ah, não esquece, só que é. Então, ok. Ok, e eles estão a colaborar. Tiraram o Mbappé, que é dos melhores jogadores. Porquê que tiraram? Já não está cansado. Sim, provavelmente está cansado. Bom, vamos lá. Mas achas-o isto muito triste. Tu jogares quase sempre... Raramente jogas sozinho, just for fun. Sim, eu costumo jogar também com os meus amigos para o club, por vezes, à noite, assim, pela madrugada, mas... Eu, quando gravo, é para gravar, basicamente. E todos os dias? Como é que é a tua carga de intensidade de gravação? Sim, depende, depende muito. Agora, é assim, sabes que eu venho de uma aldeia que, pá, não tenho assim, não tinha assim grande neto, sabes? E agora eu estou a viver cá em Lisboa e então... Há quanto tempo? Há um mês. Espera aí, tu fizeste toda a tua carreira youtubística com uma neto de 3 megas? Sim, e 0.8 em todo o upload, em que demoras 5 horas para carregar um vídeo. Mano, quer dizer, estás imparável agora. Agora, se já fizeres alguma coisa antes com a neto que não existia, com fibra em casa... Sim, na realidade ainda é muito estranho para mim saber o que é fibra. Aos 27 anos. Até custa de anunciar fibra? Fibra, aos 27 anos. Fibra, aos 27 anos, sabes? É uma coisa que pouca gente acredita que eu tenho uma internet tão ruim, mas essa é a verdade. E como é que conseguias? Como é que conseguias? Como é que conseguias? Conseguia. Gravas uma eternidade a carregar os vídeos? Não, a gravar não, mas imagina, a carregar os vídeos. A carregar os vídeos, pá? Sim, muito tempo, muito tempo mesmo. 3, 4 horas. Deixava o computador ligado durante a noite, muita vez, muita vez. Mas pronto, a vida é assim, também não pode ser tudo... Só rosas? Exato. Mas lá esticam muitos espinhos, olha. Como nós estamos a levar aqui, não é? Exato. Não pode ser só vitórias e, pá, felizmente... Felizmente isso nunca foi impedimento para nos motivar, poderia ter sido, mas não. Não, e agora como digo, se conseguiste trabalhar com essa net e fazer, digamos, um trajeto ascendente, pá, agora ninguém vai parar. Bom, como agora ninguém para, vou cruzar... O Correma, siga. Vamos lá, é. Quadrado, 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 quadrado. Agora, ah, estamos a descontentes, só por ali o ataque. O primeiro ataque ali o tempo. Só por ali o ataque. Uau! Diz-me, nunca perdeste portantes, não é? Ah, se calhar já. Se calhar, não me lembro, mas já sou capaz. Olha, isto é a minha primeira derrota pesada no vivo. O vivo aqui hoje. Vais a ver? Pai, eu vou jogar para o penalti. Ui, tu queres os 10. oniste, um número redondo e os gajos a falar. O que é que os gajos dirão ali? Na verdade, olha. O que é que estes dirão ali? Pronto. És tu? Quem é que vai? És tu? Sou eu. Sim, sou eu. Portanto, eu acho que vai para a direita e foi bom, hein? E ainda por cima, gozou conosco. Gozou conosco. Toma lá. Olha, ta aí a figura e não queres? Não queres? Então vai. É. Olha ali. Sai da frente. Pronto. Era a figura. Tu não queres? Vês-te embora. Pronto, pronto. Que graças. Bom, 10-0. 10-0. É o quê? É o quê? Tu já percebi que tu és um senhor na derrota também? Ah, não. Ou isto é só aqui que estão a esquecer? Não, não, não. Olha, eu costumo dizer uma coisa nos meus vídeos quando perco. Que é... Quase que ganhei um lema e quase que eu me fiz este vídeo quando eu perco que é, meus amigos, aqui no canal, não medo só vitórias. Também há empates e derrotas. Muito bem. Portanto, tem que ser. É assim. Se for só vitórias, o público vai começar a perceber que este gajo só mete a vitórias. Exato, exato. Estão assumindo a verdade. É vida real, não é? Exato. Pá, perdes, perdes, paciência. Se tu és bom também não vai ser por causa de uma derrota. Uma derrota, exato. Tu sabes o que é que tu vales, não é? Exatamente. Não é porque estás aqui a jogar com o sepo do Rui Unas, que vai fazer com que todo o teu crédito acumulado... Epá, isto é vergonhoso, não é? Mas 11 não pode ser, pode. Tem que ser um dos 10. Eu sei que eu gosto do 11. O 11 é um número redondo também, não é? 11, 1, 1. Pois. Desculpe. Não, a gente não dizem-te isto em lendário, sabes? Claro! Se calhar... PSG, lendário. Tu querias o quê? Uma lá pesquinha? Ai, eu quero essas... Pronto. Será que já houve algum jogo na história? Já, já, já. Com 11, 0. Já, e mais, e mais. E possivelmente isto aconteceria-se. Já, não. Não aconteceria nada. A vitória não ia nunca, jamais. Não, 11 não, 11 não. Jamais, jamais. Acho que 11 não. Olha, e outra coisa agora. É que o jogador saiu, não sei se lembras, e veio com um casaco buscar a bola do... Outro detalhe. Outro detalhe. Yeah, yeah, yeah. Tudo isto aqui é espetáculo, ver aqui as repetições, depois do jogo... Eu sei que a maior parte das pessoas não tem para se dizer para isto, não é? Exato, mas eu ligo estes detalhes de termos. Eu gosto muito destes detalhes. Olha, meu caro, gostei muito de te conhecer agora pessoalmente. Eu também. Foi um prazer. Finalmente te conheci. Ah, e desculpa qualquer coisa. Desculpa ter de gozado contigo há 10 anos. Não, não, mas não gozaste. Tu não gozaste, atenção. Não gozaste. Foi só um gajo adulto a falar com alguém com um miúdo. Exato. E agora temos duas pessoas. Temos agora uma pessoa idosa, sou eu, e um adulto de 27 anos que é respeitado no seu meio, que é aquilo que tu costumas fazer. Tu é sobretudo FIFA que fazes um jogo. Sim, FIFA, futebol. Gosto também, por vezes vou a jogos e gravo o vlog do jogo. Ok. Mas sim, o conteúdo de base é FIFA. E já tiveste a oportunidade de conhecer os jogadores? Sim, Ronaldo, Félix. Ronaldo não foi por causa do YouTube. Encontrei o... E aceito carro. Estás a brincar comigo? Já. Onde? Acho que posso dizer isto aqui. Eu gravei um programa de futebol há pouco tempo. Não vou referir o canal, ou se calhar até posso dizer, depois não me marco corta. Foi para o Canal 11, onde percorri o país todo com as equipas da 3ª Liga. E então houve uma equipa que foi gravar a Cidade do Futebol, que é ali na federação. E eu, nas férias, estava ali a treinar. E ele ia sair de carro para ir embora e eu vejo que há um carro atrás de mim que quer passar para sair embora. Eu viro-me para trás e era ele. Obviamente que... É daquelas sinas que uma pessoa acorda e não sabe do que é que vai acontecer. É o universo a conspirar a tu favor. Pá, esse é o ato. Olha, espero que sim. Não, obrigado, obrigado. Obrigado. E, mais uma vez, muito obrigado. Não, obrigado, Will. Está aí FIFA 22, hoje com o apoio da Gaming Replay. Pedro, apesar desta derrota pesada, foi uma experiência muito fixe estar aqui contigo. E, já sabem, este jogo está aí desde dia 1 de Outubro e, mesmo para quem não é fanático de FIFA como eu, já temos aqui alguém que é um bocadinho mais fanático, é um jogo imperdível. Acho que é a melhor altura para se jogar FIFA. Mas se começar a jogar FIFA até é agora. Muito obrigado, Pedro. Não, obrigado, Will. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado.